O Ramon teria flagrado a traição e aí é na briga ali, ele não conseguiu talvez agredir ou fazer o que ele queria fazer com a esposa e com o suposto amante dela. E ali ele sai do local no carro dela, ele quebra a chave dele, então ela não tinha como sair, ele sai no carro dela. O suposto amante montou numa moto e saiu, fugiu, ele pega o carro dela, vai na escola, busca a maiorzinha, vai no Cimei, busca a menorzinha. Mirielle, 8 anos, Cecília, 4 aninhos, das menininhas mais lindas que eu já vi na minha vida e que com certeza agora já estão do lado de Deus. Ele busca as menininhas no Jardim Curitiba, ele anda 11 quilômetros, sai lá do Fonte das Águas, busca lá no Jardim Curitiba. E aí no caminho, quando ele vai ali para a região de Santo Antônio de Goiás, muito provavelmente com tudo aquilo desenhado no que ele iria fazer, nós recebemos áudios dessa ligação, ele liga para os sogros, para os pais da esposa dele, da Diana. Nós cortamos a maior parte dessa ligação, desse áudio. Eu confesso para vocês que quando eu ouvi esse áudio completo hoje, o meu dia, se já não estava legal, pesou, mas pesou demais. E aí a gente vai ver o que ele fala, já anunciando que cometeria aquele crime. Deixa a gente ouvir, por favor. E aí a gente, eu estou te confiando, acho que ela merece a sua filha que ela tem, ela nunca deu morado, ela nunca parou de trabalhar, eu vou para ela e ela nunca fez nada para mim, eu te fiz desculpas, eu te pedi para ir lá na sua casa, eu falei, ah, pelo amor de Deus, eu vou embora da sua vida, deixo eu embora, pelo amor de Deus. Fala que você me traiu, que eu vou embora, eu não quero ficar com você, eu quero ir embora, eu quero sumir, eu vou embora para o Pará, eu vou embora para algum lugar, me fala a verdade que eu vou embora. É, nós tiramos inclusive a parte onde as menininhas falam do áudio, claro, claro, por motivos, é óbvio que a gente retirou, essas menininhas clamaram pela vida e o algoz dela, o pior, foi o pai, pai não, o genitor, pai a gente tem que usar com quem é pai, com quem é mãe, quando é esse tipo de casa a gente usa é genitor e genitora. Vem aqui comigo, por favor, não tem explicação racional, não tem justificativo, é inexplicável, é injustificável. Mas o que é que levaria uma pessoa que deveria proteger, que deveria amar a fazer o inominável, a fazer o que esse homem fez? Para tentar entender esse perfil criminoso, eu vou com a Mônica agora. Mônica, boa noite, bem-vinda aqui à tela do Cidade Alerta. Boa noite. Você está com um especialista para a gente tentar definir esse perfil do inexplicável, né? Isso mesmo, viu, Branquinho? Boa noite. Já está aqui do meu lado a doutora Bruna Tomazetti, psicóloga, para a gente tentar entender um pouco essa dinâmica, o que aconteceu. É claro que a gente sempre deixa claro, né, Branquinho, que a gente está analisando fatos semelhantes. A doutora não teve acesso a detalhes sobre esse caso, mas a gente pode sim tentar entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela presença. A senhora está acompanhando aí com a gente, né, essas últimas informações. E eu vou acrescentar uma informação aqui para fazer a primeira pergunta. Ele sempre foi tido, o Ramon, como um pai muito bom, um pai muito presente. Como que pode acontecer uma transformação dessa? Ou não há uma transformação? Aquilo já está dormindo ali dentro? É um traço de psicopatia? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero externalizar meu sentimento. Eu estou muito abalada desde o momento que eu fiquei sabendo desse caso, acompanhando com a imprensa. A gente sofre, eu falo que a gente vai matando sonhos, assistindo tamanha situação trágica. E, mais uma vez, um caso de tamanha repercussão, né, muito sofrido. Quero trazer aqui a solidariedade, a família, as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Olha, dizer que é uma pessoa que tem tendência à psicopatia, é muito poucos detalhes para nós, ao nível técnico, para informarmos isso. Mas, se foi algo arquitetado, organizado para que chegasse às vias de fato, que é matar as duas crianças... E eu quero abrir um parênteses aqui, branquinhos telespectadores. Qual que é a maior dor universal? É a morte de filhos. A segunda dor é a dor do divórcio. Se ele queria fazer isso, matar em vida essa mulher, eu tenho certeza que ele atingiu o alvo dele. Porque o que está acontecendo, nós que somos aqui telespectadores disso, estamos sofrendo muito. Imagina essa mulher vivendo essa situação, os familiares, é algo que realmente ultrapassa a psicopatia. E, pelo que a gente tem acompanhado também, doutora, parece que foi um processo de, ao longo das últimas semanas, ele fazendo ameaças justamente por haver aí uma desconfiança, né, uma suposta traição. A gente ainda não tem detalhes disso. Nada justifica essa ação. Nada justifica, porque é do cuidador ao abusador, né, a pessoa que mata. Do cuidador. Olha o extremo que nós estamos vivendo ao nível de seres humanos. Quem deveria proteger, quem deveria cuidar, foi quem matou. E, assim, tem casos que não vão chegar para nós aqui, Mônica, na TV, nos consultórios, aos nossos ouvidos. E eu quero te responder a primeira pergunta. Às vezes as relações são tão veladas, são tão distorcidas no ninho familiar, no ninho disfuncional, que às vezes a gente pensa que pode ser, sim, um excelente pai. Nada acontece da noite para o dia. Essas relações, sim, apareceram, de alguma maneira, distorcida nessa relação familiar e foi caminhando até a morte dessas duas crianças. E a gente vê uma preocupação, aparentemente, uma preocupação dele, né, com essa questão da traição, uma questão de honra, uma questão da imagem. Isso tudo se sobrepôs ao amor pelas próprias filhas. Mônica? Sim, Branquinho. Eu queria só fazer uma parte, porque eu tenho uma informação, você passa para a doutora. É o seguinte, ele teria dito que após pegar a suposta traição, ele não teria conseguido cometer o ato brutal contra a esposa e aí ele teria, para infringir dor nela, causado isso a ela. Exatamente, e ele conseguiu o que ele queria, porque, como eu disse, a maior dor universal, isso é cientificamente comprovado, é a perda de um filho. Não se nomeia essa dor, tanto é que quando os pais perdem o filho, não tem nomeação. Quando os filhos perdem o pai, eles ficam órfãos, mas quando é o contrário, não existe nomeação, tamanha a dor que é. Então, assistir algo desse tamanho que nós estamos vivendo aqui, é algo traumatogênico. Como eu dizia, falei hoje para alguns pacientes que passaram, que traziam o caso, vão matando sonhos. A gente vê casos como esse, você vai matando o sonho da educação dos filhos, o sonho de ter filhos. Então, é algo tão grave o que está acontecendo, que o que a gente pode trazer mesmo é o sentimento de compaixão por essa família, porque realmente é inexplicável. Muito obrigado. É isso, doutora. Muito obrigada, então, pelas informações aqui. É muita crueldade para a gente entender e assimilar, né, Branquinho? É, não dá para entender, Mônica. É o inexplicável.